Nós não podemos frisar só em Baraque e esquecer da coragem dessa mulher chamada Débora. Então essa é a primeira lição, a designação de Débora era um desafio, mas ela não se deixou intimidar. O desafio de juíza, o desafio de profetiza, de profetizar ao povo, de encorajar o povo, de julgar as causas do povo. Débora, irmãos, é um exemplo de que as mulheres estão sim preparadas para cargos de destaque, que elas estão sim preparadas para o ministério. Foi vergonhoso para Baraque ver que uma mulher levou a honra da guerra enquanto essa responsabilidade tinha sido otorgada a ele, mas por causa da sua fé vacilante, ele perdeu a honra e uma mulher teve sucesso naquilo que ele deveria fazer. Eu acho engraçado, irmão, que tem uns homens aí que ficam criticando as mulheres pelo que elas fazem, mas são homens que às vezes não fazem nada. Está criticando a irmã porque ela está cuidando de vidas? E você está cuidando de quem? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando for ministrar essa palavra diante da igreja. Que tem irmão lá na nave da igreja, que está às vezes olhando para o puto e dizendo, mas essa pastora, mas esse negócio de pastora, e você? Você está fazendo o quê? Você está sentado aí embaixo? Já que você é melhor, por que você não está no lugar dela? As pessoas que mais criticam são as que menos fazem. Às vezes, alguém acaba tendo sucesso naquilo que eu e você deveríamos fazer, mas a gente se omite. Aí Deus vai lá e olha, parece que Deus olha e diz assim, você está pensando que a minha obra vai deixar de ser feita por causa de você? Eu levanto outro para fazer no seu lugar. Eu levanto outra para fazer no seu lugar. A mulher teve sucesso naquilo que ele deveria fazer. Tem muita mulher aí tendo sucesso naquilo que homens deveriam estar fazendo, mas são omissos e ainda querem criticar as mulheres que estão fazendo. A mulher teve sucesso naquilo que ele deveria fazer.